Olá, eu sou Flávia Martins e nesse vídeo trago uma ideia com materiais reciclados. Utilize aí o que você tem em casa para fazer algo parecido com essa peça decorativa e você deixar a sua casa mais bonita ou até mesmo vender e ganhar um dinheirinho extra. Me siga nas redes sociais para não perder as novidades. Todo esse passo a passo eu fiz com a cola quente da Tecbond, produto excelente e cola rapidinho. Então, ó, em poucos minutos já está pronto para você usar, presentear ou vender. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe com as suas amigas. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho